Música Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima Hoje é dia 26 de fevereiro e é uma alegria estar aqui partilhando com você o nosso Diário da Misericórdia de Santa Faustina Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1375 Hoje, depois das vésperas, saiu uma procissão para o cemitério Eu não pude ir ao cemitério porque estava de plantão na portaria mas isso não me impediu absolutamente de rezar pelas almazinhas Quando a procissão voltou do cemitério para a capela A minha alma sentiu a presença de muitas almas Compreendi a grande justiça de Deus e como cada um tem que pagar até o último centavo Bom, o que que Santa Faustina está nos ensinando aqui neste parágrafo tão bonito? Que às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente queria fazer Ela queria ir na processão lá do cemitério Ela não conseguiu ir Porque ela estava cumprindo o seu momento ali de... De... como que fala aqui que ela falou? Estava de plantão na portaria Então ela não podia ir O que que ela fez? Ela fez em oração Ela foi na oração Às vezes você chega em situações da tua vida que você fala assim Ai, o que que eu vou fazer agora? Não tem nada mais que eu possa fazer Tem sim Você pode rezar E é aí que está o segredo da coisa Porque a gente pensa que a oração é o nosso último recurso E que talvez a gente não consiga realizar Mesmo rezando Mas não Nós podemos muito através da oração A oração não deveria ser o nosso último recurso Mas deveria ser o nosso recurso mais necessário Mais importante Porque através da oração A gente pode alcançar coisas Que humanamente seriam impossíveis Mas lembrando, para Deus nada é impossível Então a oração não é o nosso último recurso não Mas ela é o nosso recurso mais importante Busquemos a vida de oração Busquemos a união com o Senhor Peçamos que Ele realize tudo aquilo que para nós é impossível Jesus, eu confio em Vos